E aí galera do YouTube, beleza? Aqui Lucas Master, depois de muito tempo aí, sem fazer vídeo-aulas aí. E nesse caso eu venho trazer sobre Samp. Samp é um dos vídeos aí que eu tenho mais visto no YouTube. Acho que é o meu vídeo mais antigo, 208 e 917 mil visualizações. 960 gostei e 121 não gostei. Eu quero trazer aqui e ressaltar que 99,9% desse vídeo tá tendo aprovação contra 0,1% que não está tendo. Esse 0,1% é a porcentagem da galera que tem GTA Online, ou aliás que tem o GTA San Andreas portátil. Quem tem o GTA San Andreas com instalador tá conseguindo aí rodar direito. Porém, hoje nesse vídeo eu vou simular vários problemas aqui que poderiam ocorrer. E que caso ocorra, vocês vão saber como se pronunciar. Não digo se pronunciar, mas como... Quais são as alternativas para resolver esses problemas, tá? Vamos lá. Vamos começar. Primeira coisa galera, você tem que saber qual GTA que você tem. Como é que eu posso levar para o meu cliente o melhor produto se eu não estudei o meu cliente antes. Então, a gente tem que saber o que a gente tem. Qual GTA que a gente tem? É um GTA portátil ou um GTA que foi instalado? Então vamos lá. Lucas, como é que eu descubro? Simples. Você vai no seu meu computador, tá? Vai me descolocar o C. Aí aqui tem arquivos de programas e arquivos x86. Por quê? Quem tem computador em 64 bits vai ter duas pastas de arquivos de programas. Um arquivo de programas somente e outro arquivo de programas x86. Quem tem um computador com Windows 32 bits só vai ter arquivos de programas... A pasta só vai ter a pasta arquivos de programas ou arquivos de programas x86. Alguma coisa assim, se eu não me engano. Por exemplo, se eu usei Windows XP, você só vai ter arquivos de programas. Você usa Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1 32 bits, você só vai ter a pasta arquivos de programas. Se eu usei Windows 7, Windows 8 ou Windows 8.1 64 bits, você vai ter duas pastas. Arquivos de programas e arquivos de programas x86. Porém, você vai na pasta arquivos de programas x86, por quê? O GTA Sunday, se eu não me engano, ele foi lançado em 2002 ou foi em 2004. Então, ele foi feito em uma arquitetura para computadores de 32 bits. Então, ele vai estar na pasta x86. Porque o computador 64 bits, ele simula também rodar programas em 32 bits. Porque tem muitos programas que até hoje são em 32 bits. E é aí que entra essa pasta arquivos de programas x86. Então, você vai clicar nela. Você vai procurar uma pasta chamada Rockstar Games. Você vai descendo aqui, procurando pela letra R. E quando chegar na letra R, você vai parar. É aqui, Rockstar Games. Você clica aqui e aqui dentro vai ter a pasta GTA San Andreas. Isso quer dizer que esse GTA aqui foi instalado no meu sistema, tá ok? Então, quer dizer que eu tenho o que? O GTA instalado. Eu vou fechar aqui. Agora, eu vou dar um outro exemplo. Se você foi lá na pasta e não achou a pasta Rockstar Games, nem tocou o GTA San Andreas. Quer dizer o que? Que você tem um GTA. Você tem um GTA, jovem. Como eu posso dizer a vocês. Portátil, tá? Bom, então galera. Você tem esse GTA em algum lugar, né? Se você não achou em Rockstar Games. Não achou em GTA San Andreas. Então, quer dizer que você não tem um instalador, certo? Seu GTA não foi instalado como instalador. Correto. Mas se você tem um ícone na área de trabalho. Você tem o... Como eu posso dizer? Acessa o seu GTA. Abre ele de alguma forma. Então, você tem que ir nesse local onde está o ícone. Onde você executa para abrir ele. E você vai clicar em cima desse ícone com o botão direito. Para quem usei Windows XP, você clica em propriedades e vai em localizar destino. Para quem usei Windows 7 ou Windows 8, Windows 8.1 ou Windows Vista. Você vai clicar no botão direito e vai abrir o local do arquivo. Como vocês podem ver aqui em cima, é disco D, pasta GTA San Andreas. Não tem nenhuma pasta com o nome Rockstar Games. Igual tem quando a gente usa o instalador. Então, quer dizer que o meu jogo está no disco D, pasta GTA San Andreas. Será que é verdade? Vamos fazer o teste. Abrindo meu computador, eu vou em disco local D. Tá aqui, GTA San Andreas. Tá aí o meu jogo. Tá certo. Até aqui vocês entenderam, pelo menos eu espero que sim. Você abre o Google e vai digitar aqui em cima. Samp GTA San Andreas. Aí vocês vão entrar nesse site aqui. www.sa-mp.com Porque possa ser que tenha outro site com o nome Samp, mas eu quero que vocês entrem nesse daqui. Samp San Andreas Multiplayer e alguma coisa assim. Deu um erro aqui, não precisa ficar porra da internet que é uma hora dessa, né? Bom, galera. E aqui ele abre. Aqui já é o download, né? Mas você pode vir aqui na pasta downloads. E aqui ele vai te dar um conjunto de opções. Vamos lá. Eu vou explicar cada um. Essa primeira aqui, ó. É tudo cliente. Olha lá. Samp 0.3 e cliente. São três links de downloads aqui. Caso o primeiro esteja quebrado, você baixar no segundo, né? E assim sucessivamente. E aqui é o Pawn. E o Pawn é o compilador, entendeu? É por onde você programa jogos em Samp. Tá? E aqui é o Server. Tá? Aqui é caso você queira baixar, por exemplo, um servidor. Queira fazer um servidor de Samp. Então você vai baixar aqui para Linux. Ou aqui para Windows Server, entendeu? Você vai fazer um servidor no seu computador. Só que no nosso caso, você quer entrar em um servidor. Para entrar em um servidor, você não baixa em Windows Server. Você vai baixar o cliente, que é esses três aqui. E vocês clicam aí e ele vai fazer o download ali, ó. Eu vou cancelar porque eu já tenho, tá? E após isso, você vai na sua pasta Downloads. Aqui, ó. Samp. E eu vou clicar aqui. Repare. Vou clicar aqui em Samp 0.3z R2 Install. Dou um sim. Aceito. Aqui, ó. Você olha que o botão Install já está aceso. Ó, ó. Install. Está aceso. O que isso quer dizer? Que ele já reconheceu a pasta Rockstar Games GTA Sandras lá no seu disco local C. 32 bits. Se eu dar Install aqui, ele já vai. Quer ver? Foi. Já está lá instalado. Só que aí vamos fazer uma outra simulação. Ah, galera. Posso ser que alguns computadores dê problemas. Então, você clica aqui com o botão direito. Espera aí. Sim. Clica aqui com o botão direito em cima do Samp e bota executar como administrador. Dá sim, né? E eu aceito. Aí, aqui. Caso o nome, o botão Install aqui não esteja acesinho assim, com esse azul aqui. O que é que você vai fazer? Isso já quer dizer automaticamente que ele lançou a sua pasta GTA. Já pode dizer, então... Insunir é o que, rapaz? Já pode dizer, então, automaticamente... Já está dizendo, já está deixando claro que o seu GTA não foi instalado com o instalador. Se você procurou lá, na pasta Rostagames, lá no disco local sem, não achou. E o programa também não achou aqui, mano. Então, já sabe que o seu é portátil ou você nem tem um GTA. Lucas, então, o que é que eu faço? Simples. Lucas, o meu é portátil. Ah, é portátil? É. Como eu já disse a vocês, você abre e bota abrir local do arquivo no ícone do seu GTA portátil. Você clica aqui nesse espaço vazio. Ele vai gerar esse link aqui. Você vai copiar isso daqui. E vai colar aqui, ó. Você apaga isso daqui e cola. Do install. Instalou também. Como vocês viram. Ah, Lucas, mas eu acho isso muito difícil. Ah, você acha isso muito difícil? Mas você sabe que o jogo está na pasta. Meu computador, se colocar o DGTS Ander, sei. Então, vamos lá, de outra forma. Desculpa aí, galera, porque a garrafa fica seca. Agora eu entendo meus professores, tá? Da faculdade. Vamos lá. Você clica aqui no Samp. Terceira forma. Eu aceito os termos. Aí, aqui, você clica em Browse. E você vai procurar a pasta. Eu sei que o meu está no disco local D. Então, o seu vai estar em algum local. Você tem que saber qual local. E aqui, tem disco local D. GTA San Andreas. Dá um OK e instala. Você só clica na pasta GTA San Andreas. Dá um OK e instala também. Foi. Aí, eu vou lhe fazer uma outra pergunta. E se o seu for portátil? Porém, fora dele ser portátil, ele tem uma pasta aqui chamada... Por exemplo, a pasta GTA San Andreas está dentro da pasta Rockstar Games. Por exemplo, ele é portátil, porém você simulou como se ele estivesse instalado. Porque o instalado vem dentro da pasta Rockstar Games. E dentro da pasta Rockstar Games tem a pasta GTA San Andreas. O que você faz? Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer isso daqui. Vai abrir aí, executar com o administrador. Vai em O.A.C.E. Aqui, eu vou fazer uma simulação pelo disco local C que foi instalado, tá? Aqui. Olha lá. Rockstar Games. Você abre a pasta Rockstar Games, clicando nessa setinha aqui do canto. E clica em GTA San Andreas e dá OK da mesma forma. Dá install. Instalou. Então, essas são as possíveis formas aí de você conseguir instalar o Samp sem dar erro. Após isso, você vai lá na sua pasta GTA, né? Clica e abre o local do arquivo e procura o arquivo Samp.exe. Botão direito nele e bota enviar para a área de trabalho. Executo... Merda. Executo o Samp como administrador. Dá um sim. Ele vai abrir sem nenhum servidor. E aqui também vai abrir sem nenhum nome, tá? O que a gente faz? A gente precisa de um servidor para jogar, né? Aqui eu vou recomendar um. Eu sempre recomendei o BSL porque ele tem o melhor game mode. Porém, só anda caindo naquele servidor, né? No outro vídeo eu recomendo ele. Tá lá o IP do BSL. Quem quiser jogar, joga. Nesse caso eu vou recomendar o Brasil Play Games, tá? Também é um ótimo servidor. Não é um servidor com o game mode do BSL. O que eu acho que o game mode do BSL é um game mode é fodástico. Não tem nenhum aqui no Brasil com o game mode daquele. Apesar que tem dois anos com o distanciamento de Samp. Então, também não posso afirmar. Você clica em fora o Brasil Play Games. E clicando em fora, galera, aqui vai ter o link aqui em cima. BPG1, BPG2, TS1, TS2. Você vai pegar o BPG1 ou o BPG2. Eu vou pegar o 1. Galera, de suma importância, você tem que copiar da primeira letra até a segunda. Mas não pode passar. Por exemplo, aqui ó. Eu passei. Copiei um item inválido aqui. Tem que ser do B até o final do R. E não copiar nada mais nem nada menos. Aqui no Samp você vem em Service e dá um ADD. Ele já pegou aqui automático. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos supor que aqui tinha um espaço antes do B. Isso vai dar um erro. Então você dá um Backspace de forma que o B fique junto lá colado aqui nesse limite aqui. E dá um OK. Vamos ver se ele... Por algum motivo não reconheceu, galera. Não reconheceu o servidor. Pera aí, pera aí. Olha lá. Reconheceu agora, galera. Atualizou. Reconheceu aqui o servidor. Tá. Vocês esperam aí um pouco. Porque às vezes pode ser uma questão de atualização. Tá aqui. Lucas, mas se eu quiser jogar no BSL. Então você digita aí também no Google. BSL RPG e tal. Que é o que eu acho que tem o melhor game modern. Só que toda hora aí os caras ficam reclamando que caiu e tal. Os caras tentam invadir ele porque ele tem o melhor game modern. Você vem aqui do lado direito, no fórum deles. E copia do M final aqui, tá? Pra aqui, ó. Do S, do início. Até o final. Vem aqui de novo e service, ADD server. Ele pegou aqui, ó. Olha que ficou um espaço na frente do S. Dá um Backspace, junta, dá OK. Tá online. 70 online. 69 online. Bom, galera. Outra coisa que poderia dar um erro aí. E vocês não sabem. É esse daqui, ó. Você clica em um dos servidores aí e você vai ver uma coisa. Clica aqui, ó. Você clica aqui no servidor, né? Você vê aqui embaixo do lado direito. Olha aqui. Vestion. Aqui é a versão do meu Samp. Olha aqui em cima, ó. Eu uso o Samp 0.3e. Qual é a versão do servidor? Aqui é a do servidor. Vestion 0.3e R4. Quer dizer, então, que o meu Samp vai funcionar nesse servidor. Então, não vai dar nenhum erro. Nenhum problema de incompatibilidade. Mas, se de repente, o meu Samp fosse 0.3e e aqui fosse 0.3e, ia dar erro. E se, de repente, o servidor fosse 0.3x e o meu Samp fosse 0.3e, ia dar erro. Tem que ser tanto o servidor quanto o cliente, que é o que a gente tem, tem que ser tudo a mesma versão. Se aqui é 0.3e, aqui também tem que ser. Tá ok, né? Sabendo isso, já eliminamos outra possível causa de erro. Bom, galera. Eu vou mostrar agora como funciona a questão do NIC. Olha aqui, ó. Esses plays aqui do lado direito. Olha que eles obedecem uma ordem. Olha, galera, a ordem que eles obedecem. Como vocês podem ver. Aqui, ó. Gazinho, underline autêntico. Guilherme, underline Vinícius. Rit, underline Gil. Alucard, underline Deville. Olha que a primeira letra da primeira palavra é maiúscula. A segunda letra da segunda palavra também é maiúscula. Kille, underline Orkut. O que é que eles têm de semelhante? O underline. A primeira letra do NIC, maiúscula. E a segunda parte do NIC seria o segundo nome, também maiúsculo. Isso é o que eles têm em comum. Então, como seria o meu NIC? O meu NIC seria assim. Lucas, underline Meister. Ok? Lucas, underline Meister. Ou então... Acho que Lucas, underline Meister tá massa. Mas caso não esteja, eu vou botar aqui Lucas, underline Traquinas. Lucas, underline Traquinas. Assim, ó. Por que não, né? Traquinas, aí. Lucas, underline Traquinas. Isso daqui é um NIC que, olha, que a primeira letra... Primeiro nome tá com a letra maiúscula, depois minúscula. Segundo nome tá com a letra maiúscula, depois tudo minúsculo. E tem um underline entre o primeiro nome e o segundo nome. Em qualquer servidor que você entrar e o seu NIC estiver dessa forma, você nunca vai ser quicado no servidor, nem tampouco vai tomar ban por isso. Tá ok? Esse daqui é um dos ensinamentos. Outra coisa que poderia dar erro, galera. Vamos supor que você tenta conectar e continua dando erro. E tá tudo certo, você fez do jeito que eu ensinei. Vamos lá. Agora eu vou ensinar vocês um tutorialzinho mais avançado. Você vai no seu menu iniciar, vai na parte de digitar, tá? E digita lá, cmd. Você vai abrir o ponto do comando. Aqui você vai digitar ipconfig. Faz muito tempo que eu não faço isso. Deu o comando errado. Então é junto, ipconfig. Assim, aqui você vai pegar o seu gateway padrão. Aqui, ó. Gateway padrão. O meu ip do gateway padrão é esse daqui. O 92.168.0.1. Você vai pegar o seu aí, tá? Você vai pegar um navegador que você não use. Que você não use. Você pode pegar até um que você use. Mas eu recomendo um que você não use. O internet explorer eu não use. Qual é o meu gateway padrão? É esse que eu vou olhar. É o 92.168.0.1. Então você vai pegar esse gateway padrão. Vai digitar aqui em cima, ó. 92.168.0.1. O ponto e ponto 2.1. Após isso eu vou dar enter. Aqui ele vai me perguntar. Qual o meu nome do usuário e minha senha? Bom, por padrão, galera. É admin, admin. Assim, ó. Escreve assim, ó. Admin, admin. E dá enter. É tudo minúsculo. Vai abrir aí, tá? Após isso, galera. Como vocês podem ver. O meu modem é em português. Que porra foi essa aqui? Cadê as opções? Peraí, galera. Tem uma coisa errada aqui. Ele abre um conjunto de opções aí, galera. Que porra, mano. Parece que eu tô usando uma videoaula por isso, ó. Galera, tente dar um... Pronto aqui, galera. Eu dei um refresh aqui e apareceu aqui. Bom, galera. Você tem que fazer isso com o seu gateway padrão. Se a sua internet for compartilhada, cara. Você tem que saber a marca do modem do rapaz lá que você tá usando. Ah, a sua internet é compartilhada? Procure saber qual a marca dele. De jeito na internet, a marca dele e procure saber qual o IP pra aquela marca. Por exemplo, o dele é D-Link. Então vai ser 192.1, uma coisa diferente. O meu é TP-Link. Então é 192.168.0.1. Mas também vai depender do modelo do TP-Link. Então, galera. Vocês vão procurar uma opção chamada, pelo menos no meu caso, controle... Cadê? Não, direciona portas e vai em servidores virtuais. Lucas, o meu tá em inglês. O que é que eu faço? Procura alguma coisa com o nome DMZ, Virtual Server, alguma coisa assim, galera. Procura alguma coisa com o nome Virtual Server. Assim, tipo, Net, N-A-T. Você clica nele. Aí, de repente, tem assim... Virtual Server é PVC1. Não, PVC0. Aí você clica em Virtual Server e coloca PVC1 e cria alguma coisa. E cria lá um servidor virtual. Depois que você achar esse nome de servidor virtual, acho que isso se torna mais fácil. Você vai em adicionar, você vai criar uma regra. Ou então, você faz assim. Você sabe a marca do seu modem diferente do meu. Então, o que é que você vai fazer? Você vai colocar, digitar no YouTube, como liberar as portas do modem marca tal, tal. Por exemplo, o seu é D-Link. Aí você volta lá, como liberar a porta do modem D-Link. E coloca a confuração do seu modem, né? Aí o cara vai te ensinar. E você vai fazer o que eu faço aqui. Ele vai te ensinar lá de uma forma. E com outras portas lá ele vai liberar. Ele vai dar um exemplo de algumas portas. Só que as portas que você vai liberar lá, vai ser as portas que eu vou liberar aqui, tá ok? O que vai mudar é só isso. Bom. Clique em adicionar. É aqui. Porta de serviço. Porta de serviço vai digitar 7777. 7777. Ah, que porra. 7777. Assim, é. 47. Porta interna. Não precisa colocar endereço IP. Você vai colocar o endereço IP do gatilho padrão. Coloca aí. O meu é... Você olha o seu, né? Qual é, né? O meu é 192. 192.1. 68.0.1. Assim. Protocolo. Você coloca tudo. Lá vai ter TCP ou DP. Você coloca UAU. UAU é todo. Estagado. Tipo A2L. Que em inglês seria todos. Eu acho que é isso. Aí você coloca todos, né? Que o meu tá em português. Estado. Você coloca habilitado. Porta de serviço comum. Se deixa desmarcado. E dá um salvar. Pronto. Ele criou a regra. De protocolo todos, né? Que seria UDP e DCP. Que é o protocolo de entrada e saída. Pra essa porta. 7777. É aqui. Você acabou. Fecha aí. E fecha o CMD. Bom, galera. Esses eram todos os possíveis erros que poderiam dar. E todos esses possíveis erros. Eu tentei sanar. Vamos entrar aqui, galera. No... No BSL. Tem algumas pessoas online aqui. Como vocês podem ver. 69 barra 170. Porém, posso dizer que dê um erro aí. Nesse servidor. Porque eu vi lá no fórum deles. Que tem algumas pessoas que não estão conseguindo entrar. Talvez possa dar um erro pra gente. Mas aí não pense que é problema do seu computador. Você tenta entrar no Brasil Play Games. Brasil Play Forever. E se você conseguir entrar. Automaticamente é problema no server deles lá. Vai vir pra alguma região do Brasil. Não tá pegando o servidor. Bom, galera. Voltando aqui. Eu só esqueci de explicar uma coisa a vocês. Por exemplo. Eu expliquei a vocês todos os erros possíveis. Que poderiam dar menos um. Por exemplo. Tá aqui o servidor. Tá. O sample, às vezes, é meio bugado. Aí você vai entrar no servidor. Vai conectar. Vou conectar no Brasil Star Life. Aí vamos supor que ele fica. Retreying alguma coisa. Tá ligado. Tipo assim. Retreying info. Tipo. Não conectando. Tá ligado. Você vê que ele não vai conectar. Ele não abre o servidor. Aí eu vou ensinar que vocês devem fazer um procedimento muito fácil. Não tem segredo. E. Na maioria das vezes resolve. Por exemplo. Conectado. Join. Intergame. Aí ele vai entrar no servidor. Olha lá. Rapidamente eu vou dar aqui. Tá aqui. Ele entrou, né. Isso quer dizer que ele entrou. Mas caso ele não tivesse entrado, galera. Caso ele. Tivesse. Só ficado retreying info. Não conectado. Não auto-connectado. Alguma coisa assim. O que é que vocês iriam fazer? É simples, galera. Eu não ia ensinar pelo Brasil Star Life. Porque eu pensei que ele não tava entrando. Já que o cara do fora tava dizendo que ele não tava entrando. Mas como é o game mod que eu acho mais foda. Então eu não resisti e vim fazer. Quem quiser. O Brasil Play Games também é um bom servidor. 500 slots. O Brasil Play Forever também deve ter a mesma quantidade de slots. Mas é muito creepy aqui. Mas eu recomendo o Brasil Star Life. Pesar que só tem 170 slots. Mas eu acho o game mod é muito mais foda. Você fecha o Samp caso esteja dando erro. E você vai clicar nele novamente. E vai executar como administrador. Vai dar um sim. Pronto. Aqui. Pode ver o Brasil Play Games. Pode você ver como o Samp é bugado, galera. Tava nem aparecendo. Voltou a aparecer agora. Não tava aparecendo o Brasil Play Games. Você clica aqui. E na setinha verde. Você clica no servidor que você quer. E entra. Lembrando a questão do nick, né galera. Tem que ter aquela parada de Lucas, Underline, alguma coisa. Tem que seguir essa regra. Espero que vocês tenham entendido, tá. E aqui ele... Vamos ver se ele vai iniciar ou se vai dar algum erro. Olha lá. Conectado durante a game. Então ele já vai iniciar. Bom, galera. Olha lá. Galera. Como vocês podem ver, a conta Lucas Underline Trakinas está verde, não está vermelha. Isso quer dizer que ela nunca foi registrada. Então a gente coloca uma senha e registra ela. Mas Lucas, caso essa conta já tenha sido registrada. Ah. Caso essa conta já tenha sido registrada. Você vai dar sair. Após isso, você vai apertar a tecla T. E vai dar um kit. Assim. E aqui, você vai trocar o sobrenome. Ou troca o nick também, todo. Mas eu aconselho você a trocar o sobrenome. Porque você quer usar o seu nome, Lucas. No seu caso, o seu nome. Aí você troca o sobrenome por um que nunca tenha sido criado. Bom, galera. Aqui foi a parte de videoaula. É aqui que eu estou encerrando a parte de videoaula. E agora eu já vou na parte de gameplay. Ensinando a vocês como fazer os primeiros procedimentos dentro do jogo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. E já já volto no jogo com vocês. Tá ok? Valeu. Tchau. 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 Tchau.